Fala galera, pessoal que acompanha a gente aí da Multibankos Fazer mais um vídeo pra vocês aqui, como de costume Todo serviço que a Multibankos faz A gente faz um vídeo pra mostrar o nível e a qualidade do serviço A gente colocou nesse Corsa Windy O jogo completo do banco do Peugeot 2008 208, Peugeot 208 não, 208, tá? E vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou Vem cá, é que é muito carro, a gente se atrapalha Ó galera, dá uma olhada aqui Como é que ficou Deixa eu dar uma ajeitada aqui Pra ficar melhor Banco do 208 em couro Tá com regulagem, eu vou sentar aqui pra vocês verem como é que ficou Movimentação suave Dá pra ir bem pra trás Espaço bacana Regulagem de altura, galera Normal Normal No banco No posto Agora eu vou Dar a volta e vou mostrar pra vocês o banco pra ver Ó galera, aqui Passageiro, tá? Aí o pessoal vai perguntar o acesso atrás Ó Nesse caso ficou assim, tá ligado? Tá vendo? Mostra lá Vai dar pra ter um acesso bacana Vai dar pra ter um acesso bacana Espaçoso, ó Filma aqui, Léo, pessoal Vem Ficou espaçoso, confortável, igual o original Aí você volta aqui, ó E o banco pra trás Nesse caso, pessoal Poderia ter feito um serviço de Mudar ali a posição do encosto, tá? Mas aí foi a opção do cliente não fazer Tá? Ele achou que tava legal assim E tem um acesso bacana E... Corsinha Tá? O banquinho do Peugeot 208 Beleza, galera? E aí Tem um amigo nosso aí Que trabalha com banco E falou que eu sou muito sério Eu faço os vídeos muito sérios Mas não é É que a gente fica cansado E... É muito serviço Acumula bastante Mas a gente procura fazer um vídeozinho Pra vocês verem aí Beleza, pessoal? Lembrando que Estão de serviço top aí Procura Multibancos Tá? Avenida Adracena 707 No Jaguaré A gente acompanha aí Vocês aí A gente agradece O pessoal que acompanha a gente aí Dá um like lá E... Inscreva-se no canal lá, galera Beleza? Até mais Valeu